O que é a saúde mental? 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 A gente poderia refletir sobre quais os motivos que levam as pessoas, por exemplo, a cometerem ou a pensar em suicídio? A gente poderia aprofundar um pouco nisso? Então, a gente começa com o senhor. Então, no consultório, nas palestras, hoje a gente não visualiza mais a questão do suicídio como uma causa única, como algo relacionado estreitamente ao sujeito, mas ele em relação ao contexto social onde ele está vivendo. Saiu uma pesquisa recente do Conselho Federal de Psicologia em conjunto com a Ouvidoria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e que nos faz repensar a questão da saúde, da prevenção de saúde e dos profissionais que atuam na segurança pública de uma forma geral. Inclusive, estávamos até conversando, antes de começar o programa, sobre esse aspecto. Sim. Então, hoje você tem um número maior de mortes de policiais em São Paulo por suicídio do que em combate. Então, esse dado, um dado de pesquisa recente, assustador, e que nos leva a repensar todo esse programa de formação e de cuidado a esse profissional da segurança pública. Mas até o próprio modelo de segurança em que ele está submetido, que tem a ver com a formação. Com a formação, tem a ver com as condições de trabalho e as condições de apoio a esse profissional que está no dia a dia lidando com a nossa segurança pública. Então, a partir da experiência do CVV, como é que vocês podem falar dos motivos que vocês, de levantamentos, talvez, das pessoas, que levam as pessoas a cometer esse tipo de ato? Bom, a gente recebe, a gente tem uma planilha onde a gente preenche com questão de temas, temática do telefone que a gente recebe. Às vezes, é depressão, às vezes, é término de relacionamento, às vezes, é a solidão, a perda de um ente querido, entendeu? Então, a gente, como o CVV, a gente não tem como, diferente dos meus colegas aqui, que são profissionais da área, tem como formatar e dizer o que aquele indivíduo tem. E a gente não se prende a, a gente só está ali para escutar quem nos procura. Que tem uma demanda, digamos, que essa demanda ajuda a gente a compreender os fatos em si, né? Então, doutor Cleber. O suicídio, na verdade, como o doutor Leone já falou, a gente tem um complexo relacionamento com aspectos individuais, sociais, né? Então, a gente perpassa por questões tanto de adoecimentos e sofrimentos, mas também é um contexto, né? Em que está inserida a pessoa que pode dar um bom suporte, um maior apoio, ou um contexto que não pode apoiá-lo e aí esse adoecimento, esse sofrimento acaba tendo um desfecho com o suicídio. Há um dado muito preocupante, segundo a informação, nós temos de levantamento de dados oficiais, que 60% das pessoas que cometem o suicídio nunca procuraram um profissional. Como é que vocês avaliam essa situação? Então, para nós, da área da psicologia, da área de saúde, o nosso trabalho é um trabalho também de prevenção, né? Procurar o profissional da psicologia, da psiquiatria, ainda é um tabu, ainda há um mito, ainda há um estigma nessa procura. Que tipo de estigma, o senhor pode mostrar? Só procura o profissional, quem é louco, quem não é a pessoa que está necessitando de um apoio. Não necessariamente quem está sofrendo algum transtorno é que procura o profissional da psicologia ou da psiquiatria, né? Mas quem quer se conhecer, quem quer um apoio no seu dia a dia, quem quer ter um bem-estar, um bem viver melhor, que é um termo mais abrangente, então nos procura nesse aspecto também. Então, isso deveria ser feito no dia a dia, deveria fazer parte da nossa saúde o trabalho de prevenção. Por isso que a gente criou a campanha do Janeiro Branco, que é para informar, divulgar que a saúde mental, ela também é preventiva. Que a gente precisa cuidar da gente, de nós, da nossa sociedade. Então, a gente precisa ultrapassar esses estigmas e esses tabus para procurar os profissionais da psicologia, da psiquiatria. Não é só, por exemplo, detectar que a gente está em uma situação extrema, mas tem vários fatores que a gente deve recorrer a esse profissional. Não é isso, Toto? Sim. Na verdade, pensando na questão do preconceito, do estigma, a gente tem uma certa avaliação moral dos sintomas das doenças mentais. Até por desconhecimento... Poderia até relatar, assim, as doenças mais frequentes, doenças mentais, para que as pessoas de casa possam entender... Os transtornos mentais, talvez, mais frequentes na população hoje, sejam depressão, ansiedade, problemas com o uso de álcool e outras drogas, né? E problemas vinculados ao estresse. E aí, a gente pode ter, relacionados à questão do trabalho, síndrome de burnout, esgotamento profissional. Então, muitos profissionais de várias áreas passam por isso, né? Precisam de cuidados. A gente vê uma queda de rendimento, muitas faltas ao trabalho, muitos atrasos, problemas de relacionamento. Mas a gente não encaminha essa pessoa. Até porque a gente tem uma avaliação moral, muitas das vezes, e não vê isso como doença. Isso. O que a gente poderia chamar de avaliação moral, para que o público de casa possa entender? Que a pessoa está fazendo aquilo porque ela quer, que só depende dela melhorar, que é a falta de Deus na vida dela. Há uma certa confusão entre o que é a mente e um conceito de espírito, né? Da alma. Porque são duas coisas que andam juntas, mas são diferentes. A mente, ela está na cabeça, no cérebro, colada ao corpo. Então, o funcionamento da mente também depende de neurotransmissor, de vitaminas, de aminoácidos e da saúde do corpo. Então, qualquer coisa que aconteça nesse corpo se reflete nessa mente. A questão da alma, a gente já tem uma visão mais filosófica, religiosa, que a fé também é um ponto de suporte importante dentro dos tratamentos e dentro da realidade de cada indivíduo. Mas isso é tratado de uma outra forma, né? Dentro da religiosidade, da espiritualidade. Isso contribui com o ser, com as intervenções, mas a gente tem que fazer essa divisão. Então, talvez a falta desse conhecimento, dessa divisão, é que leva a gente a achar que tudo poderia ser resolvido se eu quisesse, ou se a pessoa quisesse. Kleber, em relação aos sintomas da depressão, há muito esse julgamento moral, né? De que basta a vontade da pessoa para ela sair daquele estado, ou então... Algumas frases de autoajuda, umas mensagens, umas correntes. Ou então ela está fingindo, ela está fazendo aquilo porque ela quer, né? É pavulagem, né? É pavulagem, né? É uma linguagem nossa, bem para mim. Então, não é... que é sério, né? E às vezes o familiar, os amigos não sabem como tratar, né? Vão aconselhar de alguma forma, né? Julgando, né? Fazendo um julgamento dos sintomas. E na realidade a pessoa quer um suporte, um apoio, né? Eu queria, só para a gente fechar esse bloco, e também já vou começar com você, quais são os cuidados que a gente deve ter com pessoas, por exemplo, que tenham esse tipo de pensamento? Os cuidados, inclusive, a orientação que vocês dão, começando contigo. De que forma a gente pode ajudar essas pessoas com esse perfil que a gente levantou agora há pouco? Entendi. Bom, a gente não aconselha, a gente não julga, e a gente só escuta, a gente acolhe. Acolhe, né? Como o doutor falou, essas pessoas nesse momento, elas só querem desabafar, elas só querem colocar aquilo para fora. E o CVV faz isso, ele só escuta a pessoa naquele momento. Há uma conversa, mas há mais uma escutatória daquele indivíduo que nos procura. Uma escuta empática, né? Empática, sem julgamento, sem aconselhamento, né? Isso, isso, sempre, sempre. Então, percebendo essas características, o que é que vocês orientam? Como é que lidar com pessoas que a gente percebe que tem algumas características dessas doenças, desse estado que as pessoas se encontram nesse caso? É, e a gente vai pensar... Que cuidado ter esse caso. A gente primeiro olha o contexto e onde a pessoa está inserida, né? Perfeito. Porque nós vamos pensar numa pessoa que esteja morando com a família, que tenha um trabalho, que não é bem essa a regra para todo mundo. Mas a gente orienta a família a não julgar, a poder dar um apoio, a ver que outros problemas, porque a gente tem hoje uma demanda tão grande de problemas econômicos, sociais, né? A tecnologia tem nos afastado cada vez mais, as relações estão mais superficiais. A gente fica muito isolado dentro do nosso mundo, do nosso smartphone ou iPhone. Então, as tecnologias têm tomado muito dessa retaguarda social, familiar que a gente tinha. E aí você vai piorando, muitas das vezes, a tua condição, porque você começa a se comparar com o que você vê nas mídias. Eu nunca vi ninguém postar uma foto no momento que você está arrepiado, que acabou de acordar. De modo geral, a pessoa posta no momento que está melhor. E esse talvez seja um fator que a pessoa até confunda. E acho que é só a vida dela que ela já não está bem. E quando ela vê um monte de fotos bonitas, ela acha que, de fato, aquilo é real. É uma distorção e a gente tem que ajudar, apoiar e conversar sobre o que aquilo pode estar sendo causado pelo momento. A orientação de buscar um psicólogo, um psiquiatra, algum profissional da área de saúde que possa avaliar e ver se isso é uma reação só de adaptação a uma situação que se beneficiaria muito de uma escuta, de uma psicoterapia, ou se isso já é uma doença, de fato, que precisa de um apoio além desses que a gente falou, de medicamentos e, às vezes, até de avaliação em emergência médica, né? Se houver pensamentos suicidas. Perfeito. Leone, quer complementar um minutinho? Sim, eu concordo inteiramente com o Kleber. Esse olhar tem que ser amplo e tem que dar esse apoio. Em relação à depressão, você tem vários níveis, leve, moderado e o nível mais grave que necessita de, muitas das vezes, um acompanhamento medicamentoso, além de psicoterapêutico. Então, tem que ser um olhar para a pessoa, de buscar esse cuidado, de dar esse apoio, de dar esse suporte e procurar um profissional de saúde, certamente. Nós vamos falar no segundo bloco sobre os profissionais que têm que lidar com essas situações, tá bom? Nós vamos para um breve apoio cultural e voltaremos com o segundo bloco do Pensando Bem, falando sobre saúde mental aqui. Vamos pensando bem diferente, com três profissionais, para que você possa ter o máximo de informação possível. Voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem, falando sobre saúde mental aqui, com três convidados. O Kleber Oliveira, que é médico-psiquiatra. A Raquel Santos, que é do CVV. E o Leone Rocha, que é do Conselho Regional de Psicologia. As pessoas falam, quer dizer, a gente fala do problema, mas a gente falava que 60% das pessoas não recorrem a esse profissional. Então, seria bom a gente compreender primeiro quem são os profissionais que trabalham com saúde mental. E a diferença de um psicólogo com um psiquiatra, que às vezes é muita confusão, em que momento se procura um primeiro, para a gente começar a entender essas nomenclaturas e as pessoas recorrem também de que forma as pessoas podem procurar, se é um posto, se é um centro especializado. Vamos começar, então, com o Dr. Kleber. Olá. Pois é, vamos pensando na rede de atenção à saúde mental proposta pelo Ministério da Saúde. Então, nós teríamos aí as estratégias de saúde da família ou as unidades básicas, onde tem profissionais, médico, enfermeiro, assistente social. Não sei se já tem inserção de psicólogos, mas creio que nas estratégias de saúde da família tem. Não sei se todos os... No NASF. No NASF, né? No Clube de Apoio. No Clube de Apoio. E aí, a porta de entrada seria a atenção primária. Seria essa unidade básica que está dentro da comunidade, que poderia dar conta dos transtornos mentais comuns e dessas reações de ajustamento, dessas situações de sofrimento do dia a dia. Essa porta de entrada que o senhor chama, que é a unidade básica de saúde, e lá a pessoa procura algum profissional específico a ser direcionado? Como é que funciona? De um modo geral, elas acabam funcionando por um esquema, assim, de você ter um agente comunitário de saúde e um cadastro das famílias daquele lugar e marca uma consulta normalmente com o médico e a partir dali seguem os encaminhamentos. O Clínico Geral, no caso. O Clínico Geral. E aí a gente tem dentro da rede de assistência o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, onde já vai ter psicólogo, terapeuta ocupacional, uma equipe um pouco mais abrangente. Que é o assistente social, né, que faz toda a... Isso, toda a avaliação social, familiar da pessoa e que se não puder resolver o problema encaminha para o CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é um outro instrumento dentro da rede que consta com uma equipe de saúde mental dentro da comunidade. situações de risco, ideação suicida, agressividade, insônia há vários dias, autonegligência. Isso já é uma questão de emergência. Aí já tem que ir no nosso estado direto para a emergência psiquiátrica do hospital de Clínicas. Aí lá é avaliado, dependendo do estado, ou fica em observação ou é encaminhado para um desses elementos da rede. Em casos mais graves, às vezes necessita de uma internação que hoje é bem mais breve do que antigamente. Quando não tinham os medicamentos, as internações duravam em média cerca de 20 a 21 anos. E agora com o advento dos psicotrópicos, a partir de 930, o tempo de duração média é entre 4 a 6 semanas de internação, quando necessário. Quando necessário. Então, Leone, como é que é? O psicólogo e o psiquiatra têm papel diferente. A gente poderia fazer essa distinção? Tem papel diferente. Então, assim, os dois são profissionais da área de saúde. O profissional psiquiatra é formado no curso de medicina e da psicologia, no de psicologia. O profissional psiquiatra é quem está habilitado a fazer os diagnósticos dos transtornos e, se for o caso, fazer a medicação correspondente e também faz o acompanhamento psicoterapêutico. Nós fazemos uma primeira avaliação, um acompanhamento psicoterapêutico, mas o profissional da psicologia não prescreve medicação psicotrópica. Isso é importante a gente frisar. Então, são profissionais importantíssimos nessa rede de atenção psicossocial. Então, o ideal é que você tenha o profissional psiquiatra, o profissional psicólogo em todas as esferas dessa rede. Nós temos uma carência muito grande do profissional da psiquiatria, do médico psiquiatra, ainda no nosso estado, né, Cléber? Há um déficit. Há um déficit. Depois a gente vai voltar para o Cléber para a gente conversar sobre isso. E nós precisamos também estender, que eu penso, o profissional da psicologia em vários níveis da sociedade, não só o da saúde. Quando a gente fala na questão da saúde, da prevenção, o profissional da psicologia é importante na escola, ele é importante na saúde, ele é importante na assistência. Então, nós fazemos esse trabalho no NASF, que faz essa rede de apoio às unidades básicas de saúde, mas também no CAPES. Nós estamos presentes nos CAPES, que são diferentes CAPES. Nós temos CAPES voltados só para atendimento infantil, CAPES voltados só para atendimento de pessoas que precisam de tratamento relacionado a substâncias de álcool e outras drogas. E temos os CAPES de internação muito breve, de acompanhamento. Todo um trabalho feito junto com uma equipe multiprofissional. Isso é importante dizer. Nem o psiquiatra, nem o psicólogo trabalham sozinhos. Sozinhos, né? Isso. Então, precisa, especialmente nessa questão da saúde mental, desde você fazer a triagem, a avaliação dessa pessoa, deste paciente, deste cliente, fazer todo um acompanhamento de uma equipe multiprofissional. Então, tem terapeutas ocupacionais, tem assistentes sociais, enfermeiros, técnicos de enfermagens, todos habilitados para atender os pacientes e as pessoas com essas necessidades, nesse sentido. Perfeito. Raquel, então, nós temos o psicólogo e o psiquiatra. Só que, às vezes, as pessoas não querem, ou melhor, não recorrem nem a um profissional e a um outro e liga para o seu viver para ser escutado. Nessas escutas, vocês fazem algum tipo de encaminhamento ou só é mesmo a escuta? Como é que funciona mais, assim, a metodologia de trabalho de vocês? Bom, a gente não encaminha, né? Sim. Não orienta. Não orienta, não. Até mesmo é a questão de não dar conselho. A gente só escuta. Mas, assim, o CVV entende o quê? Que, às vezes, a questão do preconceito de procurar os profissionais de saúde, de que ainda tem aquele, se vou para ele, porque eu estou ficando louco. Então, às vezes, o CVV pode ser uma forma mais fácil de encarar que ele está com um problema e que ele precisa realmente procurar. E esse indivíduo que nos procura, na própria conversa que a gente tem com ele, ele mesmo cai em algum momento se ele disser, eu acho que eu preciso de ajuda. E não é o voluntário que fala. É a pessoa que está conversando, quando ela verbaliza e escuta o que ela falou, e ela vem em algum certo momento que ela disse, não, eu acho que eu preciso de um profissional, eu preciso de um psicólogo. Mas o CVV a gente não aconselha. Quando há uma pessoa que acredita, eu preciso de um profissional, vocês reforçam isso? Como é que é o feedback? É, normalmente essa pessoa mesmo, ela faz esse auto-feedback. Ela conta e a gente está conversando ali, escutando, e ela mesma chega ao ponto. E em alguns momentos que tem pessoas, situações, na verdade, normalmente de suicídio, hoje a gente nem faz, mas isso como é nacional, a gente não tem. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu preciso do número, me auto-mediquei, eu queria um número de emergência. E a gente como voluntário, a gente, mas a gente tem a informação. Quando essa pessoa pede essa informação, eu preciso de uma emergência que eu não sei, a gente como voluntário pode disponibilizar, olha, então o número de emergência é tal, porque normalmente o número de emergência é nacional. É esse. Mas a gente não encaminha, a gente não tem como fazer isso. A gente só orienta, dá aquele apoio. E é um apoio muito significativo, né? Sim, a gente salva a vida. A gente acredita que o suicídio se dá para prevenir. O CVV Comunidade, que é o que está mais perto hoje em dia da comunidade, onde a gente vai dar palestra, onde a gente, então, a gente percebe que às vezes com essas palestras, a gente faz pessoas que estão ali vendo a palestra procurar profissionais da saúde. A gente vê que naquelas palestras, e hoje, eu estava até comentando no início, a gente vê o grande índice com o adolescente. Hoje o adolescente vai ministrar palestra em escola, e a gente vê que a gente tem que fazer atendimento como adolescente. E aí, eles precisam do pai de maior, então tem toda a questão da família envolvida nesse processo. Aqui, depois a gente vai querer aprofundar sobre essa história do CVV Comunidade, tá bom? Você vai falar para a gente. Agora, vamos falar um pouquinho sobre política pública, né? Estamos falando de saúde mental. E como é que está o nível de política pública? Como é que vocês veem quanto profissionais da saúde, políticas de governo nessa área? Enfim, eu quero que vocês façam essa leitura para a gente. Como é que vocês avaliam? Pode começar contigo. Ok. Eu penso que nesses últimos anos, nessas últimas décadas, nós melhoramos muito o trabalho de prevenção relacionado à política pública. Mas nós precisamos avançar mais, entregar mais as políticas. A questão da prevenção, ela não pode ser exclusivamente da saúde. Ela tem que perpassar, tem que transversalizar todas as outras políticas. A assistência, a educação. Nós precisamos fazer isso, avançar na prevenção e nesse cuidado. Eu sou da área de segurança pública também, além da área de saúde. Então, eu sinto no dia a dia do nosso trabalho, na segurança pública, que nós precisamos avançar nesse cuidado, nessa prevenção desses profissionais, dos profissionais que trabalham com a repressão, dos profissionais que trabalham com as operações, os agentes penitenciários, e todos os profissionais que trabalham diretamente e indiretamente com a segurança pública. Então, nós precisamos. No campo da comunidade, como eu já havia frisado anteriormente, toda palestra que a gente vai, em uma escola, seja ela pública, seja ela privada, no final, a demanda para esse cuidado de saúde mental, ela é enorme. É isso que a Raquel estava dizendo. Essa experiência também que o CVV Comunidade tem. Então, a demanda existe. Nós precisamos nos organizar, enquanto política pública, de Estado, para que ela funcione independente de governos, para que elas permaneçam e que a gente possa fazer um trabalho de prevenção, de tratamento e cuidado. Cabe? Pois é. Nós temos uma lei, a Lei 10.216, de 2001, que ela versa sobre a rede de cuidados, a saúde mental. Então, realmente é uma questão transversal. A gente não pode pensar só na saúde. A gente tem que trabalhar a base da sociedade, a questão da escola. E a gente precisa também, obviamente, de uma retaguarda de profissionais. Eu acho que nesse mês de setembro, a gente fez muitas... Todos os CVV, o Conselho de Psicologia, o Conselho de Medicina. Eu acho que todo mundo, a sociedade em si, se manifestou muito em relação ao tema. e gerou muita demanda, que eu acho que os serviços de saúde não deram conta de atender. Porque você vê que tem uma demanda reprimida, tem muita gente que não... que tem sintomas, que está sofrendo, mas não busca atendimento. nesse mês, como é fomentado muito sobre o tema, eu creio que os CAPs, pelo menos o meu consultório, ele foi assim, como se tivesse caído um monte de gente em cima da gente. Muito acionado. Muito acionado. Então, eu creio que isso ocorreu em todos os lugares. Eu penso que, por exemplo, reforçando isso que o Kleber está colocando, nós precisamos ter estruturas melhores, física, dos CAPs, mas também um número maior de profissionais. E bem remunerados. Porque você tratar de prevenção, você tratar de saúde mental, requer também todo investimento. O profissional que chega lá, ele teve toda uma informação, todo um investimento na sua formação e toda uma especialidade para cuidar destas situações. Então, nós precisamos melhorar essas estruturas de atendimento à população. Precisamos aumentar o número desses profissionais que fazem esse atendimento de saúde mental na rede. Nessa estratégia, digamos, dessa política pública, a gente já está terminando esse bloco, mas é importante também a gente trabalhar no sentido das pessoas perceberem a questão da saúde mental e recorrer aos profissionais. Aquela questão mesmo do... Porque a gente tem muitos... Você falava no início. Muitos preconceitos, as pessoas... Então, não é importante a gente trabalhar nessa questão da prevenção, as pessoas perceberem sintomas e procurarem o profissional num mutirão nesse sentido? Não sei se o CETEMO trabalhou esse aspecto, Cláudio. Eu acho que, assim, da gente poder reconhecer sintomas, acho que às vezes a gente até reconhece, mas ainda existe uma barreira muito grande do social em relação a esses sintomas, né? De como eu sou encarado quando eu vou no psicólogo. Dentro da faculdade de medicina, por exemplo, a gente tem um lugar que a gente atende os alunos. E aí os alunos queriam marcar sempre em horários em que a faculdade não estivesse funcionando, para que ninguém os visse entrando naquele lugar onde ele sabidamente seria atendido, né? Por um profissional psiquiatra, psicólogo. Então, eu acho que a gente ainda tem que avançar um pouquinho nessa questão da naturalização ou de uma aceitação melhor do adoecimento psíquico. Como a gente aceita o adoecimento do corpo, né? Perfeito. Eu acho que é uma questão que a gente pode trabalhar no próximo bloco. Eu acho que é uma questão de classe, por exemplo. Como é que a gente, nós temos, não podemos deixar de, né? Não podemos negar a estrutura social que a gente vive e o acesso. Uma coisa é você ter um plano de saúde em que você, pessoas que têm condições financeiras para acessar esse serviço. Vocês imaginam aquele massa de pessoas nas periferias, por exemplo, com um monte de problema de saúde mental e não, nem chega, digamos, ao conhecimento dele que ele está com esse problema, por exemplo. E não há essa informação nesse sentido. Uma questão de classe mesmo. Porque essas pessoas não têm acesso aos serviços e quando tem muito, limitado o CAPES, para você ter uma consulta há três meses com o psiquiatra, a gente sabe da dificuldade. Então a gente pode retomar no próximo bloco esse aspecto mesmo, essa diferenciação de classe do acesso aos serviços. Vamos lá, então, no próximo bloco. Nós vamos para um breve apoio cultural e voltaremos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem, falando sobre saúde mental aqui com o Cléber Oliveira, com a Raquel Santos e com o Leone Rocha. Nós voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem, falando sobre saúde mental aqui com três convidados super especiais. O Cléber Oliveira, que é médico-psiquiatra, a Raquel Santos, que é do CVV, e o Leone Rocha, que é do Conselho Regional de Psicologia. Eu falava anteriormente, no bloco anterior, sobre essa questão de classe, do acesso. Recebemos informações aqui da nossa produção, por exemplo, que os planos de saúde também têm uma quantidade limitada de consulta para profissionais da área da saúde, acho que são, parece que seis, tem uns que nem cobrem isso. Como é que a gente lidar com essa falta de acesso desses profissionais, principalmente em ambientes com as pessoas que têm menos acesso ainda por questão de classe? Vamos começar contigo, Leone. Bom, importante a gente frisar que nós temos profissionais, tanto na rede pública, quanto na rede privada. Eu falava anteriormente da importância da gente valorizar, inclusive de forma remunerada, esses profissionais. Então, é importante que o profissional que trabalha com o plano de saúde, com os vários planos de saúde, ele também receba essa importância do plano de saúde. porque quem procura também a rede complementar, a rede privada, necessita de um bom atendimento, de um profissional que esteja lá também com sua dignidade respeitada. Então, a demanda dos colegas que atendem os planos de saúde, elas também são enormes. Então, você limitar quem necessita do atendimento, talvez precisasse ser revisto. Porque é difícil você dizer, não, a pessoa vai estar bem em três sessões, em duas sessões, em seis sessões. Não tem como você prever isso. Então, isso precisa ser repensado. Na rede pública, nós precisamos ampliar a estrutura, porque a demanda, ela é muito grande para esse atendimento. E cresce a cada dia, né? Cresce a cada dia. E talvez a gente precise repensar em estar mais próximo da comunidade, com os trabalhos, talvez, de prevenção e cuidado. Mas, não adianta você ir na comunidade, se depois você não vai ter um aparato de profissionais e de estrutura para atender essa demanda posterior. Então, você precisa trabalhar a prevenção na comunidade. Nós precisamos estar mais próximos da comunidade, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ter a garantia de estruturas e profissionais que possam atender essa demanda posterior. Clébio, você é um profissional, digamos assim, de luxo, no sentido, é difícil acessar um psiquiatra, até pelo valor de consulta, pelo número de profissionais. Tem uma série de fatores, que não é uma responsabilidade de vocês. Como é que a gente vai lidar com essa realidade, com a carência de profissionais? Eu falava agora de pessoas de baixa renda que não tem como pagar uma consulta. Como é que a gente vai lidar com essa conjuntura, Clébio? Pois é, teoricamente, aquilo que a gente estava falando sobre leis e mais a lei recente da automutilação, a gente vai meio que tendo muitos papéis sendo colocados em cima da mesa, com regulamentações e protocolos. Como é toda a responsabilidade de vocês? Não é? Mas, assim, de alguma forma, não se garante a permanência de profissionais na rede pública. Você vê os CAPs, eles não conseguem manter os mesmos profissionais, né? Que seriam centros especializados que não contam com psiquiatras. Tudo bem que nós somos poucos, eu acho que nós somos atualmente 95 psiquiatras no Estado. Mas nós temos alguns profissionais médicos que são treinados em saúde mental. Só 95 profissionais no Estado? Porque para ser considerado especialista, tem que ter feito 3 anos de residência em psiquiatria ou ter feito a prova de título. Perfeito. Mas a gente tem uma preocupação já do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde, porque dentro da Faculdade de Medicina, a carga horária de saúde mental, ela aumentou. Muito. Porque a gente... E aumentou também a carga horária de saúde do idoso. São duas demandas que só crescem e que não eram tão trabalhadas antes. Dentro da residência de psiquiatria, nós recebemos médicos que estão fazendo residência em neuro, clínica médica, medicina de família e comunidade, pediatria, porque são médicos que podem, todo médico pode avaliar dentro do seu treinamento, da sua capacidade. E em casos que não sejam tão complexos, que precisam de dois especialistas, um clínico geral bem treinado, ele pode fazer esse atendimento. Ele pode conduzir junto com o psicólogo, com a equipe multidisciplinar. Não necessariamente, assim, o psiquiatra. O psiquiatra acaba ficando reservado às situações mais graves, né? Depressão grave, com recorrência, transtornos bipolares. Quando eu falo de transtornos bipolares, porque a bipolaridade tem um espectro, né? Casos mais graves, casos mais amenos. Dependência química, a gente também tem, provavelmente, casos mais graves necessitam do psiquiatra. Mas existem transtornos mentais comuns e frequentes que alunos nossos, da graduação estão sendo bem treinados para conduzir. Só vamos enumerar esses transtornos mais simples, frequentes. Depressão, ansiedade e uso de substância psiquiativa. Então, você acredita que outros profissionais, no caso dos profissionais estudantes, podem... Os médicos clínicos gerais têm como conduzir os casos mais leves a moderados. Desde que tenha um treinamento adequado, né? Então, aqui a gente falava de uma realidade, de um território específico, digamos, nas comunidades, nas periferias, da dificuldade de acesso a esse profissional. E o CVV tem um projeto chamado CVV Comunidade. Como é que é isso? Fala pra gente. Bom, CVV Comunidade é uma perna do CVV, a gente diz, né? E o que a gente faz? A perna que caminha bastante. Que caminha bastante, precisa de muito voluntário. Então, aqui em Belém, a gente tem dois cursos por anos para ser voluntário do CVV. É só entrar no site do CVV. Explica pra gente direitinho. Que é o cvv.org.br. É entrar lá no canto esquerdo, tem seja um voluntário CVV. Você vai colocar essas informações, cvv.org.br. E aí, você vai colocar essas informações. Quando tiver os cursos, vai notificar, a gente notifica o meu e-mail. Pode ligar pro 88 também, se quiser? Sim, o 88, ele vai dizer o site também, direitinho. Porque tudo tem que entrar no site para se cadastrar. Perfeito. E aí, cada região, quando tem esses cursos, eles informam as pessoas que se inscreveram para ser voluntário do CVV. Então, a gente sempre está precisando de voluntário. Porque a gente tem atendimento telefônico pessoal no posto, que é lá na Manuel Barata, bem ao lado do, no Eifante de Sagra, no quarto andar. E a gente tem atendimento telefônico, ainda tem atendimento com a comunidade. Como é que é isso? Explica pra gente. Olha, o atendimento com a comunidade, hoje a gente faz parte de um, tem um grupo que é o GAS, que é Grupo de Apoio Sobrevivente ao Suicídio, que acontece toda terça-feira, quinta do mês, no Ivan Costa, às 15 horas. Pra que é esse grupo? É pra pessoas que perderam... Ivan Costa fica ali na... Na Castelo. Na Castelo. Isso. Centro Espírita, né? Centro Espírita. Ok. Então, a gente, foi o lugar que a gente conseguiu um espaço, que cederam o espaço pra gente manter essas reuniões. Que são pessoas que perderam alguém pro suicídio, pensam no suicídio, ou não estão num momento ruim, bom na vida, né? Pra perceber que não estar sozinho. Então, a gente tem todo um treinamento pra trabalhar com aquela pessoa. E também vai do mesmo sigiloso e anonimato. E aí, além disso, o CVV Comunidade, a gente disponibiliza pra comunidade cursos de... É escutatória. A gente só vê cursos de oratória, né? Então, o CVV tem uns cursos de escutatória, que é gratuito. A comunidade, qualquer pessoa, pode procurar o CVV e pedir esse curso de ter um público, um espaço, um voluntário do CVV que é treinado pra isso, vai lá e ministra esse curso. Porque o que o CVV quer é que a gente plante essa sementinha e que as pessoas comecem a trabalhar o que sentem, a ter empatia pelo sentimento do outro, a acolher o outro e quebrar esse preconceito de procurar os profissionais da saúde. E a gente percebe que o atendimento aumentou no CVV porque, como a gente estava até falando aqui em questão de saúde pública, como é tão caro, como é difícil, e é muito, às vezes o CVV é o acesso mais rápido aquele. E o 188 é um ganho que a gente conseguiu porque o 141 era cobrado, o 188 agora é nacional. Então é um ganho. Então a gente fica muito feliz quando a gente percebe que a questão da saúde pública estão prestando atenção. A gente sabe que tem muita coisa pra ser feita, mas a gente fica feliz quando a gente consegue um parcinho, né? A gente está há 58 anos aqui no Brasil e agora é que a gente vê que... e a questão da prevenção não é só em setembro amarelo, é o ano todo. A gente já tem palestra mas a gente percebeu que esse mês todos os locais ficaram lotados de atendimento é quatro horas semanais que o voluntário faz. A partir de que eu chego lá no plantão não para o telefone. E você vê o índice aumentando cada vez mais e é 24 horas. É um trabalho que não para. É 24 horas e 24 horas tem pessoas ligando pra gente. Que legal. Parabéns pelo trabalho, Raquel. Perguntar pra vocês dois aqui, qual é o perfil das pessoas que apresentam digamos problemas com a saúde mental? É jovem, é criança, é idoso? Como é essa predominância de classe? Leone, bom, nessa atual conjuntura nessa vida moderna pela experiência nossa de consultório os perfis são os mais variados praticamente em todas as faixas etárias. Todas as faixas etárias. Isso. Então seria interessante inclusive nós aprofundarmos as pesquisas melhorarmos as notificações porque há subnotificações para a gente poder ter um perfil mais abrangente e de uma forma mais científica. Mas hoje vamos ver um dado interessante que saiu de pesquisa no Brasil. Então você tem um número muito grande de casos de suicídio na faixa etária de 60 a 70 anos. Então a gente precisa atentar a essa população também. 60 a 70 anos? 60 a 70 anos. Isso em pesquisa. Há uma outra pesquisa por exemplo que foi feita em São Paulo com estudantes da rede pública do ensino médio em que dentre 500 estudantes entrevistados cerca de 174 pensaram em cometer suicídio. Qual a faixa etária? Adolescente. Faixa etária de 14 a 16, 17 anos dependendo da escola. Então é um dado importante a ser analisado. Um outro dado curioso que saiu recentemente também é o número de nas populações tradicionais ou suicídio dos povos indígenas. Sem dúvida. Nas populações indígenas eu já trabalhei com populações indígenas então coordenei um distrito sanitário aqui no Pará então entre a população indígena das várias etnias no país é muito maior a incidência do que na população em geral na população indígena por vários fatores. Deve ter a ver com essa conjuntura também de desterritorialização invasão de terras e toda coisa. É por isso que nós que o Ministério da Saúde criou o programa Bem Viver que foi um programa inclusive intitulado pela própria população indígena porque para eles o Bem Viver está relacionado com várias situações com a terra com a floresta com o rio com a cultura com a relação afetiva com a comunidade com a sociedade de uma forma geral então esse Bem Viver cuida dessa parte de saúde mental das populações indígenas Cleber tu tem uma demanda específica você trabalha especificamente com crianças com crianças eu sou psiquiatra da infância e é uma outra faixa etária que eu acho que não sei se aumentou a prevalência provavelmente aumentou também mas aumentou também a procura os pais eles não estão mais ficando em casa com essas crianças com atraso de fala com agitação sem conseguir dormir agressividade isso tem trazido uma demanda muito grande não só para os ambulatórios que contam com psiquiatras que atendem criança mas para o CAPES da infância e adolescência que é um local público que atende também essa faixa etária aumentou obviamente a quantidade de suicídios também assim como nessa faixa etária entre 60 e 70 anos entre adolescentes a partir entre 15 e 20 poucos anos 24, 26 e isso provavelmente tem muita relação com os novos aspectos da sociedade também aumento da violência problemas econômicos a questão das tecnologias como a gente havia falado antes a gente pouco hoje se relaciona diretamente com as pessoas e quando se relaciona é muito superficial então você não tem a quem contar e aí o CVV entra dentro dessa escuta nesse lugar que hoje a sociedade não dá mais conta as famílias hoje na modernidade trabalham muito de um modo geral os filhos ficam com cuidadores quer seja em casa ou numa creche e os pais o dia inteiro trabalhando e aí quando vai ter o contato com a criança normalmente já está muito cansado ou cede demais ou não dá nenhuma atenção que tem consequências o excesso de você não não dá limites de você permitir isso obviamente cria uma geração de pessoas que não sabem lidar com frustrações e até a substituição dessa presença física por outros artifícios por outros mecanismos tecnológicos então as relações elas ficaram muito líquidas na nossa sociedade muito frágeis dentro de casa no trabalho na sociedade de uma forma geral e é isso que às vezes a gente percebe que essas pessoas que não ligam não conseguem falar conversar com pessoas de casa e preferem fazer o contato com um estranho naquele momento que é mais fácil a gente como pessoa a gente pode falar é mais fácil a gente contar coisas da nossa vida para um estranho para quem a gente conhece então a gente vê que o aumento de pessoas que está falando com a gente às vezes os pais estão na sala ou às vezes o marido está mas não consegue e prefere ligar para o CVV bem, nós estamos já infelizmente a gente queria continuar o dia todo com esse programa nós estamos encerrando nós queremos que você deixasse um recadinho como é que as pessoas podem na verdade se prevenir ou como procurar um profissional uma mensagem também para as pessoas que estão passando por esse momento que também os nossos objetivos é além de elucidar as questões mas também a gente dá um toque para as pessoas colaborar com as pessoas para que elas possam ter vida vamos começar com você reorganize a sua vida perceba-se como pessoa perceba-se os seus sentimentos e quando as coisas estiverem em um nível que você acha que não está aguentando procure um profissional da área de saúde mental para conversar e ser avaliado bom, eu como o CVV lembrar sempre desse número é 188 sempre que você precisar conversar seja contar tristeza, alegria ou apenas conversar sempre vai ter um voluntário disponível ali 24 horas para você pensar nesse autocuidado consigo com o outro abrir essa escuta para si mesmo abrir essa escuta para o próximo fazer da sua vida algo diferente então dá uma importância para o trabalho sim mas também para o lazer para a cultura para atividades esportivas e sobretudo relacionar mais fazer com que a sua relação social dentro de casa no trabalho na sociedade de uma forma geral ela possa ser satisfatória para você para a pessoa com quem você está compartilhando a sociedade a sua família o seu colega de trabalho então fazer coisas que nos deem prazer e que tenham importância abrindo essa escuta para você e abrindo essa escuta para o outro que está com você dizer viver vale muito a pena né então acho que cada profissional que está aqui cada serviço que a sociedade pode digamos acionar é uma demonstração de que viver vale a pena seja procurando psicólogo psiquiatra ou serviço de vocês nós queremos agradecer imensamente a contribuição e as reflexões feitas aqui no Pensando Bem e a você que estava aí no outro lado nós queremos agradecer a sua companhia esperamos que esse programa possa ter contribuído para a gente refletir sobre quão importante é a vida e que vale muito a pena viver nosso muito obrigado e até o próximo programa e aí e aí